O Gustavim BH mandou 300 bits e falou Quando eu pergunto por que minha mina demorou no trabalho Ela evita olhar pra mim Pode ser um sinal? Cara, não tente se basear por apenas um único sinal Pode ser que esteja tudo normal Pode ser um comportamento padrão dela Ela pode estar tendo um momento horrível no trabalho Que pode não ser necessariamente correlacionado a você E ela não quer dividir com você Porque você é um namorado de merda! Caralho! Via de regra, tente observar mais de um sinal Recomendado Que outro sinal ele poderia procurar? Existe um, tem como tu... Principalmente quebra da linha de base Vamos supor, ele sabe qual é o comportamento padrão dela Quando ela tá com ele Ela fala de forma tal, em volume tal, em tom vocal tal Gestual ou não Abrangente ou não Enfim, quebrou esse padrão? Observa Ela sempre fala com a mão muito abrangente Ela tem uma postura super... Ela se coça, se toca tal Onde você foi hoje depois do trabalho? É... É... Não precisa ir pra casa Teve uma quebra na linha de base padrão dela Pode ser alguma coisa Não sei se é uma traição Fica esperto Fica esperto Pode ter acontecido alguma coisa Que não necessariamente é uma traição Pelo amor de Deus, hein, cara Yes Boa 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 Boa